Eu sou o Rodrigo Frejá, eu sou o Rodrigo Frejá, eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um Donatelha Falei pelo canal Que Dernatelha O vídeo de hoje se chama Desconfie, eu queria logo avisar que o que eu falo é tudo opinião minha Que não é a verdade absoluta do universo, você pode discordar, não tem problema algum Só que eu sou o tipo de pessoa que eu tenho minha opinião, se você tiver uma opinião diferente, que eu achar válida, eu vou mudar minha opinião Não tem problema nenhum nisso, tem que ser assim também, porque você ficar na sua opinião pra sempre, quem vai é você mesmo, não tem nada com isso Vamos lá pro vídeo então, roda a vinheta aí meu irmão Todo mundo já recebeu uma ligação de uma empresa com um produto mais teúta Muito por um preço muito bom, baratinho, você pode dividir em 200 mil vezes Só que você tem que ir na loja no mesmo dia, naquela hora, porque senão você perde a sua vaga, não sei o que, não sei o que lá Ou então, um curso de inglês, né, que você faz em 18 meses, você paga a metade do dobro do trigo Que aí o material sai de graça, que não sei o que, só que você também tem que ir naquela hora, naquele dia Porque se você for amanhã, já vai ter perdido a vaga, não sei o que Aí quando tu chega lá pra ver, você tem que pagar na hora, 300 parcelas lá, que você divide por 200 mil reais Na verdade você paga o curso inteiro, o material, é por causa da educação Vou tentar não xingar muito dessa vez Vamos lá Inclusive, essa do curso de inglês, uma vez tava na UENF, cara Esperando um amigo meu, até o Gabriel, que faz o Leia Mais, que a gente tem uma banda junto Ele foi tirar xericos do repertório que a gente ia tocar no dia E quando tinha uma menininha de um curso desses de inglês aí, ó, no pátio Aí a menina tava oferecendo pra todo mundo E chegou pra mim também, oferecendo, assim Você quer ganhar ingresso de graça pro cinema? Aí eu falei Que é o Leia Mais, o que que tem que fazer? Aí ela Ah, você tem que me dar o chip do seu celular pra eu poder pegar 40 contatos Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei Hummm Tá bom Aí eu falei, não, não, muito obrigado, muito obrigado Tá vendo, fiz a minha boação do dia Salvei 40 amigos de receber ligação de cursinho Oferecendo Enfim, acho que todo mundo já passou por isso De, desses cursos, dessas empresas ficarem ligando, oferecendo suas coisas, né E o foda é que muita gente cai Igual aquela parada também do, dos presos Que ficam ligando, oferecendo sei o que As pessoas caem nisso Ainda mais aqui em campos Que as pessoas são A gente tem que ficar muito esperto Mas isso é até compreensível Porque os caras que passam esses produtos Ou seja, que tentam te passar a perna de alguma forma Eles são treinados pra poder te convencer de que vale a pena Mesmo que você não precise daquela coisa Por isso que eu tô falando O vídeo de hoje Eu queria abrir um pouco a cabeça das pessoas A cabeça não, na verdade Eu queria abrir os olhos Pra você ficar ligado Quando chegar alguém te oferecendo uma coisa muito boa Porque Geralmente as pessoas hoje em dia Não estão querendo fazer o bem pra ninguém Elas estão querendo fazer o bem pra si Obviamente tem gente boa Que ajuda os outros sem pensar em recompensas Só que Infelizmente isso é minoria, né Então, pô, fica ligado Quando alguém chegar te oferecendo Ah, altas paradas Porque você pode cair no conto, mano Você pode cair aí Depois Aí que tá Não é fácil distinguir uma pessoa Quando ela tá querendo fazer o bem Ou quando ela tá fingindo fazer o bem Pra poder conseguir algo pra ela, entendeu Você tem que ficar muito ligado Quem sabe sentir, entendeu Quem tem essa parada da energia Mais presente Na sua alma Consegue sentir como uma pessoa Tá mentindo assim Dessa forma ou não, entendeu Não só pra vender produtos Mas na vida, fala Agora O foda é que as pessoas Como eu falei São treinadas Pra te convencer De que elas estão falando a verdade Então Você tem que ter muito cuidado Porque Ou você pode Tá perdendo a oportunidade da sua vida Ou então Você tá se safando sagazmente De cair numa roubada Do caramba Então você tem que ficar Equilibrando, né Geralmente é a segunda opção Mas Também Não tô falando pra você Desconfiar de todo mundo Não acreditar mais em ninguém Né Porque Tem pessoas boas no mundo Com certeza E a gente tem que dar valor A essas pessoas E procurar também Fazer as coisas boas Pros outros Sem pensar em Em recompensa, cara O bem Ele já é bom por si só Não precisa ir mais de nada Você fazer o bem Que você já se sente Bem Então a mensagem desse vídeo é isso Desconfie Mas seja humano Não perca a sua Humanidade Por causa dessas pessoas Que só fazem Com a nossa vida Bem O vídeo de hoje é isso Gostaria de pedir pra vocês Curtirem Compartilhar se gostaram do vídeo Se inscrever no canal Estão vendo que estão tendo Coisas novas aí Já tem vários amigos Vários não, dois, né? Dois amigos já fazendo vídeos aí E em breve vai ter mais novidades E continue acompanhando o canal Mostrem seus amigos Pra poder conhecer o canal Pra poder ajudar a gente Entendeu? Então é isso daí Até o próximo Até mais, galera Oi, meu nome é Rodrigo Ah é? Posso saber quem que me indicou? Não Entendi É... Não, não quero não Obrigado Já me ligaram Já me ofereceram Já falei que não quero Não, não, obrigado Obrigado Simplesmente porque eu não quero Eu posso não querer O que você está me oferecendo Tá bom Já não, obrigado Já Mas Eu posso или... Euf Это não quer Não quero Espero Euf Para Coronado